Na realidade, isso foi proposto por ele e não por mim. Eu disse que eu estava num ponto para o dia e o horário que ele quisesse. O prefeito, lá é bom dia de sábado ou no domingo, qualquer dia e qualquer hora. Eu estou num ponto. Eu entendo, eu entendo, tá? Que qualquer prefeito só aparece na zona rural quando é pronto e na duração leva da campanha. E eu disse, não, eu vou lá agora no momento que você quiser para estar presente juntamente com a comunidade. Quando nós decidimos que seria dia 27, aí ele falou, prefeito, a gente quer construir uma UBS lá no povoado do Mauro Vermelho. Eu falei assim, por determinação do Ministério da Saúde, por portaria do Ministério da Saúde, não se constrói UBS, não é por mim, mas sim pelo Ministério. Aonde tem que comprovar menos de 200 residências. Tem que ter comprovado. Eles fazem o levantamento daqui do Mauro Vermelho, do Ponte da Mata e todos os movados aqui próximos, para que a gente possa trazer essa comunidade para cá. E ele vai doar o terreno aqui na frente, para que nós possamos construir. Mas eu não sou de prefeito. Eu como engenheiro, nós construímos a escola do Mauro Vermelho. A escola indenso industrialista fui eu, como engenheiro, que construí. E agora, como prefeito, já ampliamos a escola com mais sala de aula. E agora nós vamos começar, eu sei, que o principal daqui neste momento da região, não só do Mauro Vermelho, mas até o último povoado, como São Miguel, que eu conheço todo o segundo distrito, tanto no campo, no Alecrim, quanto no povoado do Morro, que vai botar água lá, no campo, vai botar água, complementar a rede de distribuição de água, construir uma escola no povoado do Morro, no campo escuro, outra escola, no campo de água, outra escola, quer dizer, eu conheço todos os povoados, e até o povoado de São Miguel. Nós ampliamos a escola, carcuramos o poço artesiano, botamos o sistema de significado da base ambiental que nem tinha, então nós estamos trabalhando. Mas o município de Caxias tem mais de 800 povoados, mais de 800 povoados. Eu preciso andar em todos, eu preciso trabalhar um pouquinho cada um. Quer dizer, eu só estou com dois anos e meio de governo e já andei em mais de 600 povoados, ainda falta mais de 200 que eu andamos. Então nós estamos trabalhando as estradas de Sinai, no terceiro distrito, que há mais de 10 anos nenhum prefeito fazia, e agora a prefeitura de Caxias está fazendo, e lá são mais de 200 quilômetros de estrada. Nós estamos terminando. Vai terminar até o final de agosto. Eu já assumi o compromisso, várias pessoas que falaram comigo aqui individualmente, pediram que a gente refizesse a estrada. Não é só passar a máquina. Passar a máquina, eu tenho, mas não resolve o problema. Nós precisamos botar material, botar pissar. E eu sou engenheiro, e não vamos fazer serviço ruim. O serviço tem que ser bem feito, como engenheiro e como prefeito. Então lá só termina no final de agosto. E assim que terminar, ou nós conseguimos uma outra patrulha mecanizada. O que que é? É uma patroa, uma carregadeira, um trator e as caçambas. Pra poder tirar o material e implantar aqui. Mas se não der tempo, no mês de agosto, início de setembro, no mais tardar em setembro, nós estamos aqui com as máquinas, não fazendo só estrada ao pau vermelho. Mas até o São Miguel pra um lado, até a Quentena Brava pro outro, até o Conceição no campo pro outro, pau alicrim, pau vermelho, interligando tudo isso. É o nosso compromisso de trabalhar todas as estradas do Sinai. Então quero que vocês entendam que eu vim pra cá pra ouvir. Aqui eu agradeço a Rita, agradeço a toda a equipe do SAMU, que vieram pra cá, os médicos profissionais que estão aqui pra você ver. Quando o governo anda aliado, quando o governo anda bem, eles estão aqui, gente, estão aqui como voluntários. Nós temos quatro médicos aqui, de forma gratuita. E quem eu ande, neste momento, peço aqui um agradecimento, uma salva de palmas. Então aqui é pra todos eles. E aí, pessoal, os médicos vim pra cá pra trabalhar de graça, de graça, só que de forma gratuita, só por amizade e respeito. A equipe daqui do SAMU também de forma voluntária, porque eles não tinham a obrigação de estar aqui. Eles estão vindo aqui porque nós pedimos, e de forma voluntária, gratuita, estão fazendo o município funcionar pra atender cada um de vocês. Todos que aqui estão serão atendidos, todos. Então nós só temos que agradecer. Agradeço ao seu Ney Jefferson, que aqui é o nosso líder do PT, sempre foi, e tem um nome muito bom na cidade de Castilho, que tem nos ajudado e contribuído. Tem compromisso com o segundo distrito, acabei de conversar com ele, porque ele vai honrar todos os compromissos dele, porque a prefeitura vai ajudar ele a honrar o compromisso dele. Agradecer a todos que vieram, que sejam motoristas, que sejam as enfermeiras, que sejam os técnicos, todos que vieram contribuir conosco. As coisas já funcionam, todo mundo se une pra fazer as coisas funcionarem. Não adianta, não adianta puxar uma bola pro lado e o outro puxar pro outro. É assim que a gente melhora a situação. E ouvindo a população, a gente sabe o que vocês precisam. Eu vim pra cá pra isso, pra sentar, pra ouvir. E não vim com pressa. Cheguei muito mais cedo do que muitas pessoas que aqui estão. Estou aqui até agora, estou aqui até agora com vocês, sem reclamar, porque aqui eu me sinto bem. Sempre fui bem recebido, desde quando ainda era vivo. Dona Inês, que levou o nome da escola, que deu outro terreno pra construção da escola. E eu vim pra cá, ficava lá, na casa dela. Muito bem conhecido, o Paulo Vermelho, o Borra da Mata, que aqui seja toda a região do segundo distrito. Então eu tenho um compromisso com vocês. A prefeitura tem um compromisso com vocês. Então a gente só peça só a Deus que possa abençoar vocês. Agradeço cada um, um sorriso dado, um abraço dado. Agradeço a todos os SAMU, a todos os médicos que estão, a todos os profissionais da prefeitura de Caxias, e principalmente a cada um de vocês que vieram pra cá, porque acreditaram que aqui ia ter um evento desse café da manhã, que ia ter os médicos, que ia ter a equipe profissional da saúde, prestando o atendimento que vocês precisam. É assim que se faz. Prefeito não tem que se esconder, e não tem que aparecer só em época de eleição. que a gente lembre disso. E na época de eleição vai aparecer, claro, centenas de candidatos. Que vocês lembrem quem são aqueles que realmente puderam estender a mão pra vocês, puderam abraçar vocês, estiveram presente e contribuíram pra trabalhar. Que Deus abençoe vocês. Um bom final de semana. E muito obrigado pela apresentação. Aplausos Aplausos Aplausos